Qual que é a melhor rede social pra vendas? Pra vendas, hoje em dia, continua sendo o Instagram, cara. Facebook não é mais? Facebook a gente utiliza, mas o próprio gerenciador de anúncios do Facebook, ele demonstra pra você, por meios estatísticos, que o Instagram continua sendo vitorioso. Então a gente utiliza verbas lá pro Facebook e pro Instagram, mas o algoritmo deles, por meio da inteligência na conversão, porque a gente define alguns parâmetros do que a gente quer alcançar. Por exemplo, quero gerar mais leads. Então, custo por lead. A gente vai construir uma campanha lá e a gente vai fazer essa análise por meio dos custos do lead. E o Facebook vai utilizar a inteligência dele pra tentar entregar aquela audiência compatível com aquela estratégia que você definiu. Toda vez que a gente vai olhar os resultados estatísticos no final, sei lá, gastei 100 mil reais no processo, você vai ver, cara, que mais de 90% é Instagram. Talvez porque as pessoas, sei lá, da nossa faixa etária, por aí, estejam utilizando mais o Instagram mesmo, né? E o YouTube nessa jogada toda? E o YouTube continua sendo uma ferramenta muito boa. Mas o consumo dela é diferente do que do Instagram, assim. Eu acho que é bem diferente. A gente utiliza o YouTube, o Google Ads no caso, né? Utilizando o YouTube ali pra exibir nossos conteúdos. Mas na queda de braço aí a gente vê uma efetividade maior do Instagram mesmo pra fazer os anúncios. Qual que é a diferença do usuário do Instagram pro YouTube? Você consegue definir características diferentes? Cara, o Instagram, o jeito do Instagram funcionar, ele é mais tendencioso pra que essas estratégias funcionem melhor lá. O que eu quero dizer com isso? A forma como a pessoa consome o conteúdo do Instagram é diferente do YouTube. O YouTube é normal você ver pessoas passando horas assistindo o mesmo conteúdo. Por exemplo, a gente tá aqui no podcast e tal. Tenho certeza que tem gente que vai terminar o podcast do início ao fim. No Instagram é diferente, cara. O Instagram condicionou as pessoas a migrarem de conteúdo instantaneamente. Então eu tenho 15 segundos. Se eu não gostei, eu passo pra frente. Se eu não gostei, eu passo pra frente e tal. E obriga também o produtor digital, o creator, a se condicionar aquele cenário. Então ele tem que ser um mega produtor de conteúdo atrativo pra que ele se mantenha no jogo e ele continue atraindo as pessoas. Porque ele tem 15 segundos pra chamar a atenção dessas pessoas. Se ele não aproveitar esses 15 segundos muito bem, ele não vai ser tão bem sucedido, né? O YouTube, o cara tem mais paciência, né? Tem mais paciência. Eu acho que também, cara, quando eu reflito assim sobre o uso do Instagram, eu acabo indo um pouco na teoria do Bauman. Bauman foi um filósofo sociólogo francês. Ele vai falar sobre as relações líquidas, sobre consumos líquidos. O que que seria relações líquidas? São as relações que acontecem de maneira rápida, superficial. E como a gente tá condicionado a consumir material de uma maneira líquida, de uma maneira rápida, instantânea. O Instagram é um exemplo claro do que o Bauman tava criticando no conhecimento que ele produziu. Que época ele criou essa tese, você sabe? Cara, o Bauman é um ator aí da década de 70, 80, acho que talvez até um pouco antes também. E o cara tava falando isso naquela época. Pois é, qual era o contexto? Tinha alguma nova mídia que aconteceu naquele momento? Acho que televisão, né? A própria indústria capitalista do que tava sendo oferecido. Por que que a gente precisa trocar sempre das coisas e de pessoas? O Bauman tava discutindo isso. Por que que a sociedade hoje em dia tá muito frágil nesse sentido? Porque ele trazia, cara, que quando a gente se vincula a relações e a construções sociais e psicológicas de uma maneira mais concreta, quando eu tenho valores mais alinhados com o que atravessou na prova do tempo, eu tenho uma tendência de ter uma satisfação melhor com a minha vida. Em detrimento das situações aonde eu me frustro, eu troco. O que que a gente vê por aí? São as relações mesmo líquidas, né? Eu me frustrei com você, eu tô aqui tendo uma conversa com você boa e tal, me frustrei, levanto e saio do podcast. Ou grandes amizades que por meio de uma situação frágil se desfazem. Porque as pessoas estão sendo programadas a pensar que me gerou uma insatisfação e eu não preciso mais daquilo, né? E será mesmo que a gente tem que ser assim? Porque frustrações, sentimentos ruins, eles vão acontecer ao longo do tempo, faz parte da experiência humana. A gente tá aqui, suscetível a isso. Na minha empresa, de todas as pessoas que saíram na minha empresa, né? É muito interessante ver isso porque algumas delas saíram por conta de um feedback. Inicialmente, cara, eu tava pensando assim, pô, será que eu sou um péssimo chefe? O que que eu falei com essa pessoa que fez ela sair e tal? Isso não aconteceu só uma vez. E você entra no LinkedIn dessa pessoa, cara, os trabalhos são de seis a oito meses. A pessoa sai de vários trabalhos e não consegue se estabilizar num lugar só, né? E por conta dessa dificuldade de receber uma crítica, de se frustrar com alguma coisa. Então, o Instagram, cara, é uma ferramenta pra tentar te entregar aquilo que você espera muito rápido. Se você não gostar de um conteúdo, você passa ele pra frente. Até você chegar num conteúdo que você gosta mais um pouco, você passa um tempinho lá. E ele promove esse consumo exacerbado, como se fosse uma, sei lá, uma espécie de adicto. Gera uma adição nas pessoas de, pô, eu preciso consumir porque se eu não tô achando algo que me agrada, eu tô passando a minha feed inteira e etc, etc. É, mexe com o teu sistema de recompensa, né? Exatamente. Na cabeça. É, mexe com o teu sistema de recompensa, né?